Falaram pra não matar os ratinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, um escapou ali. Só que hoje, como é um dia muito frio, eu fui no galpão pegar meu pala, minha capa pra me esquentar, só que acabei desistindo. Veja o porquê. É cada uma que me aparece. E você? Ia ter coragem de usar esse palo aí? Queria ver. Queria ver.